Bt, dá um tab, com todo respeito, você tá jogando bem, dá um tab, eu sou a estrela dessa porra de time, manda entrar num bomba e eu ganho um round, manda a galera aí entrar na frente, ali minha, entra lá, nas costas, só me dá um round, pô, me dá um round, faz aí, faz um round agora, faz um round agora, faz, vai, manda esses nilb aí de Brasília entrar na frente pra eu matar, depois, pô, mas era isso, aí tu faz um tapete e não pega o cara, Deixa, pô